Móveis Pirineu faz muito sucesso no Shop Tour, não é verdade, Denise? E essa semana eles resolveram caprichar bastante, viu? Selecionaram alguns produtos, mas eu queria frisar bem pra você o seguinte. A loja, ela é super grande. Não sei se dá pra você ter uma ideia. Ali pra trás tem muitos mais, muito mais móveis, tá? Tem inclusive muita sala de jantar, muitos modelos de cadeira, de sofá, não é? É que a gente separa sempre um cantinho especial onde ficam as promoções, mas é bom que você venha à loja pra você conhecer. E o bom é que o preço é realmente facilitado, é barato, eles dividem em nove vezes. Se você quiser pagar à vista, 27% de desconto à vista e com o mesmo desconto eles também podem dividir em três pra você. Essa estante preta é o modelo Fafá, tá custando nove parcelas de R$64,00. Imagina quanta coisa você coloca aí, é uma estante bem moderna pro pessoal que tá fazendo opção de uma casa mais moderna, não é verdade? Tá aí, olha, é pretona. Guarda-roupa, gente, tem muitos modelos diferentes, tá? Eles podem fazer com três corpos, com quatro, com seis portas. Você vai escolher de acordo com a sua necessidade e com o espaço que você tem dentro da sua casa. Essa, por exemplo, com seis portas, maleiro, completa, tá saindo quanto? Nove pagamentos de R$98,00. Nove pagamentos de R$98,00. Quer fazer à vista, 27% de desconto, com o mesmo desconto, 27% eles podem dividir em três. Essa estante, no mesmo esquema, é fabricação própria. Olha que trabalho legal, gente, em mogno, tem porta-CD, tem um monte de espaço. Tá custando nove parcelas de R$57,00, cabe uma TV de 29 polegadas nela, viu? Você que não tem aquela salinha só pra TV, precisa de colocar a TV na sala, tá aí uma boa opção. Essa mesa aqui é uma escrivaninha grande pra computador, já tudo completo, tá custando nove parcelas de R$40,00, não é? Promoção deles é até sábado, tem camas pra comprar os dormitórios, podem fazer a cama embutida no armário. De segunda a sábado, de nove da manhã até às sete da noite, na Avenida Imirim, 776, telefone 2982665. Tá certo, Denise? Quer dar um recado? Tá certo, gente. Vem a correndo, nós estamos esperando. Tá bom. Tá certo, gente.